Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hello, hoje é segunda-feira, então, feriado aqui em todo o Brasil, né? Então eu resolvi fazer o quê? Arrumar minha bagunça, obviamente. É, eu arrumei o quarto, né, tirei a roupa que tinha aqui bagunçada e tal. Não vou mostrar pra vocês, porque isso aí eu já mostrei no outro vídeo que tem aqui no canal, arrumando meu guarda-roupa. Quem não viu, vou deixar aqui nos cards. E no box eu vou mostrar isso pra vocês. Hoje, o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar minha penteadeira, dá pra ver aí a bagunça que tá, né? Tem mais bagunça aqui, tem muito mais bagunça aqui. Então me desejem sorte, eu vou mostrar pra vocês, resolvi mostrar. Não sei ainda muito bem como é que eu vou arrumar, mas eu vou tirar algumas maquiagens, algumas coisas, vou ver se tá vencido, se não tá vencido. Vou dar uma olhada no que eu uso, o que eu não uso, pra doar também. Bora lá, né, vamos arrumar toda essa bagunça. Eu já tirei tudo, né, daqui, como eu mostrei pra vocês. E ainda tem outra bagunça aqui também, que a gente vai arrumar depois, que aí sim, tá mais bagunçado ainda. Observe isso aqui, olha isso. Eu tô tentando arranjar um jeito melhor de arrumar essa bagunça aqui dessa gaveta, mas primeiro vamos começar pela gaveta de maquiagens. E eu também vou fazer uma limpa nessa outra aqui, que ela já tá mais organizadinha e tal, mas eu vou fazer uma limpa de coisas que eu não uso também aqui. E é isso, eu vou mostrar isso pra vocês. Já limpei a gaveta aqui, bonitinha. Eu uso aquele produto que está lá, agora eu mostro pra vocês. Eu tô usando esse produtinho aqui, casa perfumada. Foi o mesmo que eu usei no outro vídeo lá, porque eu arrumei meu guarda-roupa, eu limpei todas as gavetas, tudo, tudo, tudo com esse aqui. Ele é bem cheiroso. Então primeiro eu vou organizar ali e separar de tudo que tem aqui. Vou arrumar tudo isso aqui, vou separar. O que eu não vou usar mais, certo? Então vamos arrumar primeiro as caixinhas. Essas caixinhas aqui, elas são... Quando eu arrumei, quando eu comprei a penteadeira, eu mostrei pra vocês no vídeo que inclusive tem aqui no canal também. Eu vou deixar aqui nos cards em algumas informações, pra quem quiser assistir. Porque eu arrumei tudo bonitinho, e aí eu não tinha as caixinhas organizadoras, não tenho ainda, mas aí eu uso as caixinhas de óculos. Eu sou apegada, então eu não gosto de jogar fora. E aí eu uso ela pra guardar as coisinhas aqui dentro da gaveta. Então aqui temos primer, aqui tem primer também, que não cabe na parte de cima. E esses dois aqui são águas. Então vamos colocar aqui. Eu vou ver a disposição melhor. Antes eu tava colocando assim, mas eu não sei se eu vou continuar colocando assim, ou se eu vou mudar pra cá. Porque daí eu acho que eu consigo colocar as paletas aqui, mais amplas. Todas essas paletas aqui, mais essas pequenininhas aqui, ó. Então, daí vamos ver. Compram muitas paletas e acabam nem usando tanto, porque tem um monte mesmo de paleta. Tipo, ó, essa aqui por exemplo, ela tá intacta. Eu comprei ela porque ela tava na promoção, muito, muito, muito baratinha. E tipo, as cores delas são bem lindas, né? Mas eu comprei mais pelo alunanador. Olha só que maravilhoso que ele é. Não sei se dá pra ver muito bem aí. Mas ele fica muito lindo. Eu acabo nem usando tanto, porque eu não acho, devido a bagunça. Aqui também tem mais alunanador, bronzer. Também quase nunca uso, porque também fica guardado na gaveta, eu não enxergo. Temos essa paleta da Huda Beauty aqui. Essa aqui tá um pouquinho mais usadinha, mas eu não usei quase todos os tons. Tem alguns aqui usados, os outros não. Essa aqui eu acho que foi a que eu mais usei, que é a Naked 2. Tá bem velha, mas também, mais usei, mas também tá intacta, né? Francesca, Francesca. Tem essa também, que eu usei bastante, mas também tá intacta. E aí depois tem todas as espetiticas aqui, ó. Essa que eu amo pra levar na bolsa. Essa eu comprei, eu acho que faz pouco, eu não usei muito. Essa aqui também, essa aqui é uma inspired, da Neon da Huda. Mas eu não gostei nada, nada, nada dela. Ela esfarela muito, não pega direito as sombras. Algumas pegam, outras não. Também é difícil. Tem essa outra da Huda também, vocês viram que eu gosto bastante de paleta da Huda, né? Essa aqui tá mais usadinha, tá até quebrada, cortada. Tem essa também, que é a mesma inspired, só que é outra cor. Eu tenho a original, só a rosa. Inclusive, não tá aqui. Essa aqui eu quero comprar a original, porque as cores dela são muito bonitas. E tem essa outra da Huda também, que é esses tons de vermelho, rosa, por aí. E aí, agora então, vamos arrumar essa bagunça aqui, meu Deus do céu. Eu vou ter que arrumar essa gaveta aqui também, né, gente? Que bagunça que temos, meu Deus do solzinho. Eu vou arrumar essa aqui, vou ver o que eu vou tirar daqui pra colocar nas caixas ali. A pessoa não sabe nem por onde começar, né? Vai ter rosto o negócio. Temos base, mais base, mais base. Temos iluminador. Pra ver se eu organizo tudo bonitinho, que sempre tem umas coisas que não são, o gloss e lip balm não são da mesma coisa enfiado aqui. Aqui é bronzer, tá certo. Temos um delineado, dor, um delineado, dor. Aqui temos mais coisinhas, acho que vou colocar nessa gaveta aqui. Ó, tem mais toda essa bagunça aí pra arrumar também. Aqui temos cola de cílios, temos lápis e delineadores, temos batons, que no caso eu nunca uso. Mara, esse aqui é a miniatura da Nars. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é Mara pra carregar na bolsa. Mas eu não uso muito. Vou ter que usar ou vou dar, né? Acho que eu vou dar pra minha mãe, que minha mãe usa. Então ela vai usar mais aqui, ó. Vou deixar tudo isso aqui pra dar pra ela, se ela gosta. Vou botar aqui. Temos, acho que os rímel eu vou colocar na gaveta de baixo. Porque aqui fica muito ruim, ó, de pegar, tá vendo? E vou limpar também, né? que tá bem sujo. Vou deixar aqui, vou organizar tudo numa caixinha. E tem mais, baton, mais, liquid balm. Vou tirar tudo daqui e vou organizar em outro lugar. Vou contar pra vocês, hoje tá difícil, viu? Hoje tá difícil. Gravei vídeo. Nossa, não repara minha boca, tá? Que eu vou gravando, vou guardando as coisas, vou testando as coisas. Vou mostrar pra vocês como é que está por enquanto a gaveta e a catástrofe que aconteceu. No caso, aconteceram duas, né? Eu percebi que eu já gravava um monte de coisa e estava na câmera lenta agora. Olha, hoje eu tô difícil. Mas vamos lá. Caiu um pó, meu. Ainda bem que era um pó que estava acabando já. Vou mostrar pra vocês porque toda essa metade aqui ainda tinha, não tem mais, que é o que tá ali no chão. Mas ainda bem que é esse pó que está acabando. se fosse algum outro pó. Aí eu ia sorar, né? Sorar, né, querida? Mas deixa eu mostrar como é que está a gaveta aqui por enquanto. Aqui tem todas as paletas arrumadinhas, assim, eu enxergo elas bem. Não posso colocar nem em cima porque se eu colocar em cima eu não vou enxergar, não vou lembrar. Aqui então, como eu já tinha mostrado, tem primer, serum e mist spray. Aqui tem as esponjinhas que estão ali que eu vou colocar pra lavar. Aqui tem o tudo. Tem coisa pra espinha, tem esse nil spring que é maravilhoso pra machucado, tem alguns remédios. Tem esse aqui que é pra dor, pra passar dor. Tem esse que é o band-aid friction block, né, que eu acho que todo mundo conhece, que é pra passar pra não machucar o pé. Eu sei passar antes, né, que é o negocinho que eu já mostrei pra vocês. Ali é um after bite que é pra picada de mosquito e desinfetante. Aqui estão todos os batons, aqui lip balms, mais alguns cacarecos e aqui estão as máscaras de cílios. E ali tem só a linha de repelente, falei pra tirar a maquiagem, tolhinha desinfetante. Por enquanto está assim, acho que está mais organizado. E aí eu vou continuar arrumando e eu mostro pra vocês depois como é que vai ter uma situação. Terminei aqui. Aqui ficaram bases e contornos, iluminadores, blushes aqui, parte de cobrancelha, parte de delineador, gloss, delineador colorido, tá faltando coisa aqui ainda, tá? Que tá lá no estúdio. Gloss, que eu já falei, aqui lip balms, aqui alguns sérums e coisa pro rosto, máscara, aqui contorno de boca e esse rímel. Ali tem lixas e creme pra mãos, aqui o Curvex, aqui é água da beleza, algumas sombras, pó, pó, aí corretivo. Os batons eu resolvi colocar aqui em cima e aí ali cílios, porque eu coloquei aonde estavam os batons, gloss. Se eles não ficam direito ali, então eu coloquei aqui. Tem mais alguns gloss também por aí, perdidos, e aqui basicamente tá a mesma coisa, como eu mostrei pra vocês antes. Aqui coloquei essas máscaras, vou colocar aqui também eu acho que as toalhinhas e maquilantes da Neutrodite. Aqui a caixinha da Huda Beauty, que eu não me desfaço, daí eu coloquei algumas coisas aqui dentro, glitters. Aqui, esse negócio aqui é muito massa, muito legal pra limpar pincel na hora, assim, que você tá maquiando. Ele é assim, você tem que limpar ele que tá todo sujo. Ele é assim, aí você limpa o pincel aqui pra sombra. E aí, aqui tem grampo de cabelo e ficou assim essa gaveta. Claro que ainda temos algumas coisas aqui pra guardar. Isso aqui eu não vou guardar agora, né, eu vou limpar, isso aqui também eu vou limpar. E ainda tem isso aqui pra guardar, isso aqui, mas ainda tem mais uma gaveta, então acho que eu vou botar na outra gaveta. E ficou assim, ó, super organizada essa gaveta. E agora vamos para a próxima gaveta, que é a gaveta da bagunça maior. Socorro, alguém me ajude. Vou fazer uma pausa agora no fim da tarde, isso aqui em verde. E agora ainda tem mais aquela gaveta ali que eu falei pra vocês pra arrumar. O que que tem nessa gaveta? Muito cacareco ainda, tem que guardar mais cacareco que tá ali pelo quarto. Tudo que tinha naquela gaveta, bagunça, bagunça, bagunça. Esse aqui eu tive que colocar um durex pra diminuir um pouco, porque senão não ia caber, não ia fechar. Aí eu vou organizar esses cabos agora. Aqui, esse aqui é um porta acessórios pra levar em viagem. Daí eu coloquei todos os cadeados que a gente levou nas viagens pra guardar aqui. Aqui como eu falei, as capinhas. Aqui tem alguns HDs. Aqui tem alguns incensos. E é isso basicamente que nós temos que guardar nessa gaveta. E aqui já tem algumas coisas dentro dela. Como por exemplo, a capinha da minha Polaroid. O celular do Ars, que não funciona mais, que daí tem medo de jogar fora e deixa aqui. Aqui tem algumas capinhas de óculos, né? E agora eu vou arrumar essa bagunça toda. Olha essa gaveta aqui. Não tem jeito. Não tem jeito de organizar ela. Justamente porque eu não tenho mais caixa, não tem mais nada. Mas deixei desse jeito assim mesmo. Eu preciso comprar caixa pra poder arrumar ela melhor. Mas vai ficar assim. Pelo menos eu limpei e tirei o que não era daí e arrumei um pouquinho melhor. Mas foi isto. E essa aqui sim ficou muito bonita, muito organizada, né? Convenhamos. O que vocês acharam? E a de cima aqui também. Nossa, ficou bem mais organizado. Mais ou menos, né? Então tá sobrando espaço ali de bastante coisa. Mas é que tem muita coisa lá no estúdio também que vai aqui depois. Ai, cansei. Cansei, cansei, cansei. E é isto. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Eu queria mostrar isso pra vocês. Ah, e agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou limpar as esponjinhas. Então continue aí nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês como é que eu limpo as esponjinhas e depois sim a gente pode terminar esse vídeo. Estou aqui na função ainda. antes de lavar os pincéis eu tava terminando de arrumar umas esponjas. Arrumei aqui meu cantinho. Agora vou mostrar pra vocês. Eu ia fazer no microondas as esponjas que eu vi que tem como. Mas aí tô com preguiça. Vou lavar do jeito normal mesmo e aí eu vou mostrar pra vocês. Eu vi a Nina usando o shampoo dela da Seda. Eu vou testar. Vamos ver se funciona pra limpar. E não sujo. Aí eu tenho esse coisinho aqui que é bom pra limpar os pincéis. Vou usar então o shampoo né limpeza micellar da Nina. Vou colocar ali. Eu coloquei demais mas não dá nada. Vou botar um pouco de água e vai a minha cabeça limpar. Estão vendo? Ele não tá tão sujo assim. Ó. Mas olha só. Nossa espumaceira que fez. Eu vou terminar aqui e aí depois eu mostro o resultado pra vocês. Primeiro com pó já foi. Limpinho ó não falta branco aqui. Eu quero ver agora se esse aqui que tem base vai limpar bem. Vamos ver. Eu vou limpar aqui e aí eu mostro pra vocês o resultado pra ver se deu certo mesmo ou não. Chocada que deu certo. Olha só. Sim. Um resquício de base. Meu Deus. Muito bom. Agora eu vou limpar tudo esse resquício aqui. Depois eu mostro pra vocês. Depois eu vou limpar a pãojinha pra ver se funciona também. E aí eu vou a esponjinha aqui. Olha o antes daia. Vamos ver se vai dar certo. tem que ser muito delicada porque elas são mais frágeisinhas né do que pincéis. Mais ou menos né porque de primeira não saiu. Vou mostrar os outros que eu já tinha limpado. Aqui esse bico não quis sair e essa aqui tá meio sujinha ainda também mas não saiu não esqueço. Tinei de limpar não ficou muito limpo né mas já essa aqui mesmo eu já não sei porque não sai mais isso aqui tá encardido e não sai limpei as pequenininhas também as pequenininhas tão quase inteiras ainda e essa aqui também tava bem linda e é isso agora eu falo pra vocês as minhas considerações finais e olha eu aqui o outro dia pra terminar de gravar esse vlog pra vocês porque eu estava muito cansada e aí eu acabei esquecendo tava gravando o vlog e aí esqueci de terminar o vídeo pra vocês mas amei o shampoo lavando os pincéis porque as esponjinhas eu não gostei muito parece que não limpou eu vou tentar limpar de novo no micro-ondas fazer aquele esquema no micro-ondas de botar mas é água aí tu coloca o produto que você quiser no caso eu vou usar o shampoo da Nina de novo pra ver se funciona melhor e colocar as esponjinhas dentro do micro-ondas e botar um minuto só que daí é melhor ir colocando aos poucos assim porque daí você consegue não estragar nem a esponja nem o micro-ondas nem nada então eu vou testar isso aí aí depois eu conto pra vocês lá no Instagram quem não me segue ainda segue lá se deu certo ou não terminado? é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram não esquece de dar um joinha pra ajudar a divulgação se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos e compartilhar com os amigos e com as amigas e não esquece de me seguir lá no Instagram tá bom? beijinhos no coração e até o próximo vídeo tchau tchau